Bom dia! Já tem um tempinho que eu tô por aqui, tava fazendo umas pinturinhas, umas coisas minhas, umas pinturas em um pano de prato, umas coisas, vai se parecer um pouquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a casa acordou. Vamos lá, depois eu vou fazer um cafezinho pra mim, né? Tudo ok? Sem muita sujeira? Ô, Toco! Cadê o toquinho lindo da vida da mãezinha, hein? Cadê meu amor da mamãe? Hein, meu príncipe da mãezinha? Cadê meu botulho? Sujeira, sujeira, depois eu venho limpar. Vamos ver que é de todo mundo, né? Urbã! Urbã! Minha boca é ela! Fugitiva! Edu, cadê meu Edu? O que, meu amor da mãe? O que que é esse bebê? Aqui, o extensão dos botão. Chegaram. Lubinha? Luba? O salém da mamãe, meu salém. Cadê meu Lubinha? Hein, meu príncipe da mãe? Opa, mamãe! Opa, mamãe! Cadê a luva de mamãe? Hum? Ah, meu príncipe! O denguinho de mamãe! Cadê meu dengo da mãe? O salão do meu amor de mamãe! O sal, fala aqui com as meninas, sal! Fala aqui, amor, com as meninas! E com os meninos Aqui é um dengo de mamãe Vamos ver aqui, cadê a Niri? O que a Niri tá fazendo, Nini? Cadê a Niri da mãezinha? Não pode mexer com água não, hein? Não fica dodói, filha A Val O Val Valentina Minha Niri Quem tá aqui? A Lícia da mamãe Cadê a minha Lícia da mamãe? Hein, meu amor? A Lícia Minha gostosa E o meu Salém da mamãe Cadê meu rico de mamãe? Hein, meu amor? Olha pra mamãe Salém Cadê meu príncipe? Sá Eita Que riqueza que eu tenho Vamos achar mais alguém aqui pra nós A Niri A Niri, ó A Niri já ia mexendo, ó O Niri, mãe já falou pra você não ir Aí, Niri Deixa eu ver a nega Vamos ver a nega O Chimo O Chimo O Chimo Não pode bater na... O que que você ia fazer com ele? Não pode, filho Não pode, hein? Não pode ser ruim não, Chiminho O Chimo Dá um beijo de mamãe, Chimo Fala com a mamãe O que que esse bebê quer, mamãe? Hein, Muximo Vamos entrar lá com a mãezinha, vamos É, o quê? Ai, mamãe O que você quer, meu amor? O Dengoso O quê, filho? O quê? O que esse Dengu quer, mamãe? Meu filho quer uísca O quê? Você também, filho? Um bando de Dengoso O Dengu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto